Duas pessoas foram presas, suspeitas de tráfico de drogas no Vale do Aço. O boletim de ocorrência foi registrado no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. Por isso, a Gisele Ferreira está de volta para contar para a gente a dinâmica desse caso aí, Gisele, por favor. Nicos militares de Ipatinga receberam denúncias anônimas de que neste endereço, na rua Biri, no bairro Bom Jardim, em Ipatinga, havia uma intensa movimentação de tráfico de drogas e também de pessoas armadas. A polícia foi até o local, fez ali um cerco e bloqueio na tentativa de capturar estes suspeitos, que quando viram a aproximação dos policiais, fugiram por uma mata. Eles foram cercados e acabaram sendo presos o homem, de 31 anos, e a mulher, de 28 anos. E com eles, a polícia conseguiu apreender 19 munições de calibre 9mm, uma porção de maconha, três buchas do mesmo entorpecente, uma balança, R$ 170,00 em dinheiro e um veículo também foi apreendido nesta ocorrência, Nico. É, aí, e vão responder, né? Passa o Bom Jardim, né, Gisele? Meu Deus, tanta gente envolvida com esses treinados errados. Sabe que não vai dar certo? Ah, fiz uma vez, uma hora dá pau, né? Falava assim, Cidade Alerta.